Nossa, Julia, só assim pra gente se encontrar, né? A gente não marca nada? A gente tem que marcar alguma coisa, Duda, vamos? Vamos, vamos, quando é que você pode? Eu acho que no sábado, umas 8 horas, assim, eu tô livre. Pode ser? Pronto, perfeito, sábado às 8. Ai, que bom que você pode, véi, tô ansiosa já, amiga. Também, também. Beijo, beijo. Vê se não vai me deixar na mão dessa vez, viu? Não, imagina. Alô? Ô, Duda, só tô ligando pra avisar que eu já tô saindo de casa, tá? Então, Ju, eu acho que eu não vou conseguir mais ir, não. Ué, por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, nada demais. É que o pessoal saiu aqui, aí eu vou ter que ficar tomando conta do meu irmão. E você tem irmão, é? Não, não, não tenho. É primo. Primo que eu considero como irmão. Aí eu vim pra casa da minha tia pra tomar conta dele. Ah, sua tia, aquela que mora em Maceió. Rua, rua Maceió. Engraçado, nunca ouvi falar dessa rua. Inclusive, a ligação aqui é muito... Duda, é sério isso? Você tá fazendo esse barulho com a boca? Eu não tô conseguindo te escutar. Desculpa. Ai, eu não aguento mais, minha cabeça tá doendo muito. Vai pra casa, então. E quem que vai me levar? Você? Então pra que que veio? Pra ficar olhando pra sua cara feia. Ah, tá. Gente, o papel, gente, o jeito. Ninguém tem papel, mano. Ninguém tem papel. Não. Não. Estou na... Larissa Catarretta. Meu Deus, Larissa, pra quem tanta roupa? Porque eu tô doente, todo mundo sabe disso. E precisa de três casacos em cima de você? Não, tá bom. Então eu vou tirar só por causa de você. Aí se eu morrer, você vai no meu enterro falar pra minha mãe que a culpa foi sua. Deus, é mais, mãe. Tá. Que drama, Larissa. Professora, você pode aumentar a temperatura do ar-condicionado. Eu tô com muito frio. Ah, não, velho. A gente acabou de voltar da educação fria. Eu tô doente, você tá egoísta. Gente, a colega de vocês tá doente. Eu vou aumentar, viu? Você é, velho. Tá. E aí, deu quanto? Trinta e seis e meio, mas não, tá quebrado. Tô certeza que eu tô com febre. Tá errado isso aqui. Gente, se eu faltar amanhã, é porque... É porque eu tenho médico. Ô, porque do jeito que você tava, eu pensei que você tava à beira da morte já. Juliana gosta de homem. Porque eu sou uma mulher, porque eu sou a senhora. É, amor, você deve ser difícil pra uma mãe descobrir que o filho é gay, né? Não, nada. No início é difícil, depois é uma maravilha. Ah, tá, sim. É bom você saber mesmo. Pra quando o João Marcelo sair do armário, você já tá acostumada. O que o João Marcelo? O João Marcelo é meu filho? O João Marcelo não é gay? O que não é gay, essa? Gay sério, mo. Dá pinta, mudo. Que sérgio. É eu, hein. Dá um centinho aqui pra mim, querida. Então, Marcelo, você olha ele no Instagram, ele parado é gay. Aceita, Iza? Gente, se ele fosse, eu aceitaria numa boa. Mas ele não é gay. Ele só mora na Europa há anos e o europeu, no modo geral, é mais delicado, ué. Iza, deixa eu falar uma coisa pra você. Nossos filhos são gays. É tudo viado, Iza. É genética, Iza. Que genética? Aonde? Que genética? Quem mais na família é gay? O Selena. O que é o Selena? Você me namorou? O que é doida? Que sapatão? Sapatão, então. Namorou porque é uma sapatão que não se assumiu, não desenvolveu. Fala isso na cara dela. Tudo bom, Sra. Martins? Ela disse que tava vindo e ficou só de confirmar a data. Não tá vindo nada. Selena, cada um não fala uma coisa. Oi. Oi. Eu te trouxe isso aqui. E eu também fiz uma música. E se um dia eu te ver, coloca a linça no dedo e vamos pra igreja, saudade de você. Será que eu mando... Ai, mandei. Chocada. Amiga, você não sabe quem tá afim de mim. João. Não, amiga, que ele me mandou foguinho lá na minha foto. Falou que eu meto foguinho. Foguinho significa chama. Ou seja, chama no direct. Olha só, se você continuar conversando, eu vou ter que te colocar pra fora da sala. Não tava falando nada. Ela tava falando comigo. Não sei que eu suportava. Não sei nem da hora de ficar falando comigo. Tava quieta. Tava quieta. Eu tava conversando... Professora. Professora, eu sempre preste atenção na aula. Tava todo mundo conversando e você sempre chama só a minha atenção, entendeu? Tipo assim, eu sou... Porque uma coisa é você estar na aula prestando atenção e outra coisa é você estar na aula desconcentrada, conversando com seus colegas, fazendo outras coisas. Gabriela, você tá engraçado nisso? Por que você tá rindo, Gabriela? Eu não sei. Por que você tá rindo? Eu não sei, professora. Eu não sei. Coisa que minha mãe faz que me deixa irritada. Primeira coisa, quando ela me manda agir como uma pessoa da minha idade. Tipo assim, hoje em dia ela fala assim, ó. Você já tem 18 anos pra fazer esse tipo de coisa. Mas eu lembro que quando eu tinha 2 anos você me dizia isso também. Ou seja, sem coerência. Segundo, quando ela me chama pra almoçar, a comida nem tá pronta. Porque me chamaste pra sentar na mesa se não está pronta a comida. Não faz sentido, não faz sentido. Quando ela me pede pra fazer alguma coisa, vai lá fazer. Se você vai fazer de qualquer jeito, por que me pediste isso? É pra eu me sentir culpada, não é? É pra eu me sentir culpada sim, que eu sei que é. Quando ela me compara, odeio. Tipo assim, ela fala assim, filha de fulana faz tal coisa já em casa. A vontade de eu dizer assim, ó. Mãe, fulana mente. Fulana mente que eu sei que mente. A filha de fulana não faz isso que eu sei que não faz. Tipo, a filha de fulana ajuda em casa. Não ajuda, mãe. Não ajuda o fulana mente. Quando ela fala, esse quarto é um chiqueiro. Não é um chiqueiro, não. É um chiqueiro, mas é um chiqueiro organizado. Não fala do meu chiqueiro. Quando ela me falava, quando chegar em casa a gente conversa. Não, converse comigo agora, por favor. Eu não consigo, eu não consigo esperar. Eu tenho medo. O que vai acontecer quando a gente chegar em casa? Você vai me falar isso. E quando ela fala, um dia você vai assistir minha foto. Isso é triste, nunca mais falei isso pra mim. Tá fazendo o quê? Desenhando o meu bolo de 15 anos. Ah, você vai fazer festa? Uhum. E vai ser a maior dessa sala. Queria falar nada não, mas vocês não sabem quem vai cantar na minha festa de 15 anos. Meu Deus, quem? Começa com Jota. Acho que é Justin Bieber. É Justin Bieber? Velho, na festa da Mariana vai ter casquinha de sorvete de graça. Nossa, que coisa de criança fundamental, hein? O meu vai ter peste gâteau que vai sair no meio, um vulcão escorrendo. Pessoal, queria dizer que só faltam 10 meses pra minha festa de 15 anos. Então, preciso escolher as 15 que vão dançar. Por isso, o teste vai ser feito hoje na quadra e as 15 melhores dançarinas vão passar. Eu já entrei, né? Que eu sou sua melhor amiga. Desculpe, Stephanie, mas isso não é sobre amizade. Então, você vai ter que fazer o teste também. Ô, Valéria, seu aniversário não tá chegando? E você não ia fazer festa, mulher? Não, festa de 15 anos a gente gasta muito pros outros aproveitarem. A gente não aproveita nada, não sou trouxa. Então, você vai comemorar seu aniversário como? Vou viajar. Pra onde? Pra Disney. E quando é que você vai? Daqui a 5 anos, mas tá tudo certo já. Ô, Profi. Diga. Posso sair mais cedo lá hoje, faltando assim uns 15 minutinhos? Por quê? É que eu tenho apresentação geral do balé. Ah, então tá certo. Obrigada. Ah, Fiquei sortuda. O que é isso? O coque, né, doida? É porque assim, no ensaio geral é muito corrido, então não dá tempo de fazer. E no carro fica balançando, então é muito ruim. Segura aqui pra mim. Isso é maior, é? É colando, é maior não. E você vestiu por baixo? É porque assim, é só chegar lá no balé e tirar a blusa da escola, entendeu? Porque às vezes não dá tempo assim de eu me arrumar. Mulher, ajeita essa postura, pelo amor de Deus. Minha professora Ângela ia te matar se viesse assim. Virou, sorriso, cabeça. O que você tá fazendo? É meu solo que eu vou fazer. Tá vendo? Tá tão na minha mente que eu fico repetindo e eu nem percebo. O que é isso? Minha sapatilha de ponta. Meu Deus, eu posso usar no intervalo? Claro que não, né? Você sabe que você pode lesionar sua coluna se você colocar isso aqui sem estar preparado. Aff. Gente, já deu minha hora de eu ir aqui. Bom ensaio. Boa aula. Pronto, agora comecem a copiar rápido que eu já vou apagar. Daqui a pouco eu já vou apagar, então copiem rápido. Pode apagar, professora. Já? Eu mando a foto do quadro no grupo da sala. Professora, eu não tô me sentindo bem. Eu acho melhor ir pra casa. Então vai lá na coordenação e pede que eles ligarem pra sua mãe vim te buscar. Tá. Professora, eu não tô me sentindo muito bem. Eu vou pra casa, tá? Vai na coordenação e pede que eles ligarem pra sua mãe. Precisa não, ela já tá aqui na escola. Já liguei pra ela. Entendi. Qual o maior rio do mundo? Meu Deus, acho que eu não anotei isso não. Cadê? Maior rio do mundo. Qual é o maior rio do mundo? Bora jogar jogo, tá velha? Sua vez. Bora jogar stop? Entra no site que eu te mandei e já tô conectada. Não, eu não aguento mais. Mas a partir de hoje eu vou proibir que vocês tragam o celular pra sala. A partir de amanhã. Alô. Nossa, eu tô muito chateada hoje. O que foi dessa vez, Renata? Porque minha mãe me acordou cinco minutos antes pra poder passar na padaria. Eu falei, mãe, por que você não passa na padaria depois de me deixar na escola, véi? Ai, que fome. Ah, você tá sem lanche? Que é um pedaço do meu? Não, é porque a moça lá em casa colocou na lancheira salgadinho, mas eu odeio o salgadinho. Por que você não faz sua própria lancheira? Preguiça. Você não tem preguiça, não? No caso, eu não tenho escolha mesmo. Para, Marcelo, de me encher o saco. Você sabe que minha vida não é tão fácil quanto você pensa, não? É, vai chegar em casa e vai lavar privada, né? Eu tenho que chegar em casa e colocar o almoço no microondas ainda. É a vida da trabalhadora brasileira. Tem pra essa lapiseira? Aham. Ó, tem essa aqui que é com a pontinha mais grossa, assim, pra risco é melhor, mas tem o com a pontinha mais fina. Minha filha, contanto que risco, tá bom. Ah, então eu não vou te prestar nenhuma. Ah, desculpa. Quase perdi o transporte. Por quê? Eu acordei muito tarde, tive que me arrumar correndo, velho. E o transporte não pode te esperar, que absurdo. Minha filha é transporte igual ônibus, você nunca pegou ônibus, não? Você vem como? Com a minha mãe. Ah, tá explicado. E você? Eu venho de jegue. É verdade? Ô, Renata. Ai, ai. O que foi, Clarinha? Nada não. Tá sofrendo por pivete, né? É não, eu tô com sono. É por pivete, sim, é sempre por pivete. Mano, eu sempre falo pra vocês aqui da sala, as meninas. Pivete é sempre... Eu tô com sono, idiota. Fira da... Aí eu não sei como chegar nela, velho. Mano, não tem erro, ó. Mulher não gosta de papo furado. Aí você chega logo pegando no pescoço e puxa logo pro beijo, cara. Meu Deus, Pablo, olha seus conselhos. Que é, na claração? Que mais tem experiência dessa sala? É, eu pego a toda sala, deve ser. Sou mesmo. Hum, que bom então, né? Ah. Ótimo. É isso. Você chega nela. Ai, meu Deus, eu não aguento com vocês não, velho. Vocês são muito crianças, velho. Começou, olha adulto. Eu dou risada, viu? Eu dou risada. É isso, velho. Tipo assim, o mundo é muito maior, entendeu? Pra gente tá preso aqui dentro da sala e tá... Tô falando de quê? Não, é papo cabeça, é papo cabeça. Tá me chamando de burra? É, papo cabeça. Alguém deu um soco pra cá? E aí, tipo... Pablo Garcia, dessa sala... Pablo, sua mãe ligou pedindo pro pessoal da cantina cortar essas frutinhas pra você, que ela disse que você não sabe cortar. Valeu. Ha, ha, tá vendo? Fala que é adulto, mas não sabe cortar uma fruta, bebezão. Gente, comprei um monte de comida diferente pra eles provarem. Um monte de doce, um monte de doce. Doce e salgado, na verdade. Vou começar pelo salgado, porque é café da manhã. Acabou o red curry. É aquele tempero, né? Acho que é. Prefiro de vinagre. Agora esse aqui que é doce. Ai, gente, que lindo. Parece uma buracinha. Só que eu disse até isso, ó. Muito bom. Parece que tem gelatina dentro. Isso é muito bom. Aham. Coca-Cola de vanila. A, B, U... Gente, abriu no B a regra. Vou casar com quem com a letra B. Tem mais o que fazer, já foi. Vou casar com quem... Gente, isso é tudo. Menos Coca-Cola. Coca-Cola de cereja. Adoro cheiro de remédio. Tô com medo. Nossa, parece que colocou um monte de doce aqui dentro, sabe? E bateu tudo. Conguí e doce. Eu já ia falar mal do negócio, porque não tava conseguindo abrir. Porque esquece com corantes. É bom, vai. Minha boca tá sujida de sorvete, Larissa. Ai, não acredito. Vou no banheiro limpar. Não, peraí, peraí. Deixa eu filmar primeiro. Ah, não. Deixa eu filmar. Não, não, toda vez. Sorri. Sorri. Tá. Gente, olha pra isso. Dente de Catarina todo sujo de sorvete. Ah, não, Larissa. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. É, você sabe nem comer. Foi toda vez isso. Nossa, o que que tá acontecendo? Umas meninas que se encontraram aqui começaram a se bater no condomínio. Uma arrancou o olho da outra e tudo. Só filmar isso aqui. Por que que você me chamou antes? Porque eu tava buscando ajuda, né? Não, entendi. Gente, olha pra esse barraco, velho. Já arrancou o olho da outra. Ixi, acho que teve um acidente feio. Para o carro! Pega meu celular aqui. Isso, isso. Liga pra ambulância, Samu. Não, eu vou filmar isso. Ó, avenida 103 interditada por um acidente de moto. Mulher parece que voou por cima de uma... Mas é isso. Eu não me sinto suficiente. Nada que eu faço. Me dá aí meu celular. Pra ligar pra sua mãe, né? Não, eu vou fazer um vídeo chorando. Por acaso eu preciso fazer um edifício de superação um dia. Vanessa, aproveita que você chegou e me devolve minha caneta que eu te prestei ontem. Ah, quem? Você mesma, me devolve minha caneta aí. Ai, desculpa. Não, eu sou aluna nova, meu nome é Carrie. Meu nome é Carrie. Ai, meu Deus, só porque ele usou o cabelo. Ô, minha filha, você tá a mesma coisa, só tirou os cachos. Pô, você também sabe nem brincar, né? Ah, desculpa, me devolve minha caneta aí, Carrie. Vai ficar assim pra sempre, Vanessa? Não, gente. Se eu lavar, sai. É de boa. Só passar água. Então deixa eu derramar o resto da água da minha garrafinha no seu cabelo. Você não ousa nem tocar no meu cabelo. Vem com essa garrafinha pra você ver o que eu faço. Verdade. Vanessa, para de mexer o cabelo assim. Não dá pra te levar a sério desse jeito. Mas eu não tô fazendo nada. Não, já tá demais. Tá parecendo uma maluca. Nossa, tá parecendo a Samara. Isso sim. Já sei porque o Vanessa fez chapinha. Por quê? Pra matar piolho. Quê? É isso mesmo. Ah, você não sabe nem o que tá falando, Victor. Mata a peça. Não me falou, hein? Admite sua piolhenta. Gente, olha que massa. Agora dá pra fazer um coque certinho, ó. Não fica nem um frizz. Uau. Ai, Vanessa, seu cabelo é tão lindo cacheados. Se fosse meu, eu não passei a chapinha nunca. Ainda bem que o cabelo é meu, então. Vanessa, você não falou que a chapinha sai no banho? Uhum. E por que já tem uma semana que seu cabelo tá assim? Porque tem uma semana que ela não lava o cabelo. Ah, é por isso que tá com esse ninho de passarinho em cima da cabeça. Ah, é por isso que tá com esse ninho de passarinho. Ah, é por isso que tá com esse ninho de passarinho.